Ozi! Ozi! Vem cá, Ozi! Ozi! Vem cá, filho! Vem cá! Vem aqui, vem! Vem aqui! Senta aqui com a mamãe! Senta aí! A mamãe tem uma notícia pra dar pra você, Ozi! Ozi? A mamãe tem uma notícia pra dar pra você! É! Deixa eu falar uma coisa pra você, olha! Esse ano, você, você, ainda não tomou banho! É! É! Pois é, cara! 2023, você ainda não tomou banho! É! Pois é! Vamos entrar o ano cheiroso, velho? Vamos entrar o ano cheiroso? Vamos tomar banho? Vamos! Primeiro banho do ano, vamos? Isso! Vamos lá, hein? Vamos entrar o ano cheiroso pra todo mundo agarrar! Você gostou da notícia, não, filho? Não gostou, não, da notícia? Tomar banho? Hum? É! Aí! Toda vez que eu falo, você fica me tapiando, cara! É! Pois é, velho! Mas o ano muda, mas as coisas continuam... É! Do mesmo jeito por aqui, cara! Vai continuar tomando banho! É! Não posso fazer nada, viu? É! Tchau, tchau.